Olá, estamos iniciando o nosso diálogo aberto, esse encontro marcado que nós temos para conversar temas atuais e temas do seu interesse. Eu queria mandar um grande abraço para todos aqueles que nos acompanham. Queria dizer o nome de cada cidade. Abaitetuba, Altamira, Alenqué, Bragança, Breves, Cametá, Capanema, Castanhar, um grande abraço, teve festa esses dias, um grande abraço, Castanhar, Curuçá, Igarapé-Açu, Itaituba, Marapanim, Nova Timboteua, Óbidos, Paragominas, Redenção, São Caetano de Odivelas, São Domingos do Capim, São Miguel do Guamá, Salinópolis, Santarém, Vigia, Viseu, um grande abraço, Viseu, Tailândia, Santa Maria do Pará. Um grande abraço a todas as cidades do Pará que nos acompanham aqui, que são repetidoras da TV Nazaré. Depois eu quero mandar um abraço para todo o pessoal do Maranhão, São Luís, Carutapera, Barra do Corda, Coruatá. No Mato Grosso, pessoal de Juína, de Sinop, de Tangará da Serra. Em Rondônia, um grande abraço para a Giparaná. Obrigado pela audiência, pela preferência que vocês têm pela TV Nazaré e acompanham sempre o Diálogo Aberto. No Acre, em Rio Branco e no Amapá, Macapá e Santanda. Obrigado por acompanhar a programação da TV Nazaré, todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre violência. Hoje, no mundo atual, existe muita violência e são vários fatores que causam essa violência. Nós temos aqui, passando esses dias aqui em Belém, uma médica neurologista que também é estudiosa desses fenômenos sociais, porque como ela atende, como neurologista, atende várias pessoas que chegam com esses reflexos de situações de violência na própria vida. Ela procura também, procurou aprofundar também esse tema e nós vamos aproveitar a passagem dela por aqui para conversar um pouquinho sobre isso. É a doutora Maria das Graças Assis. Doutora, bem-vinda ao nosso programa. Uma alegria tê-la aqui para a gente conversar um pouquinho desse tema tão atual que é a violência, os fenômenos da violência, os mecanismos da violência, o que é que pode ser feito para reverter um quadro como esse. Bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade de, no momento tão, vamos dizer assim, de tão graves conflitos na sociedade, poder, dentro da minha formação, contribuir de alguma forma para esclarecer a toda sociedade, particularmente, a cada família, o porquê de tantas situações de crimes, maltratos e de respeitos que a sociedade está vivendo hoje. Todos esses conflitos nos preocupam muito, não só como profissionais da saúde, mas, sobretudo, cada cidadão que se vê quase que ultrajado, agredido e até passou a perder, vamos dizer assim, o respeito pelo outro, porque o outro passou a ser para nós também um perigo. Como é a senhora? Vamos, talvez, iniciar um pouquinho. A gente vendo esses altos índices de violência na sociedade e, particularmente, a gente vê que os jovens estão inseridos nessa questão. Como é que a senhora analisa essa perspectiva da violência hoje na sociedade atual, principalmente nos grandes centros urbanos? Então, do ponto de vista profissional, técnico, científico, vários estudiosos têm analisado o comportamento da sociedade desde que o ser humano existe e de como ele reage frente a situações de estresse. E quais são essas situações? Particularmente, aquela situação em que você se sente inseguro de conviver. E, nesses estudos, foi comprovado já que, na verdade, tudo se inicia na construção da família, que é a célula da sociedade e o berço de formação de cidadãos éticos, equilibrados, saudáveis, inteligentes e capazes de se realizarem e produzirem para a sociedade. Então, inicia-se tudo dentro da família. Certo. Agora, e por que que essa violência, por que que cada vez mais nas famílias cresce essa violência? Não só na família. A gente vê, por exemplo, jovens que têm um comportamento mais retraído, mais fechado. Depois, quando está no comportamento social, reage de uma forma mais agressiva. Ou mesmo, a sociedade como um todo, essa violência vem muito em evidência. Como a senhora analisa isso frente a esse comportamento? Por que a pessoa reage de tantos modos assim, violentos? Perfeito. É uma excelente pergunta. Então, se nós formos fazer o estudo retrospectivo, desde a vida intrauterina embrionária, até o nascimento do indivíduo, toda a sua formação, enquanto na sua infância, depois na sua adolescência, idade de jovem e adulto, enfim, até a idade de idoso, nós poderemos ver que sempre o ser humano está recebendo influências que vão estar atuando de uma forma positiva ou negativa na construção, na consolidação da sua personalidade e das suas emoções. Então, para exemplificar de uma forma objetiva, por exemplo, uma mãe que gera um filho, mas que não queria gerar, que até rejeita. Alguns casos até pensam em abortar. Já vejam que aquela criança lá dentro já vai começando a desenvolver certas situações que é comprovado cientificamente, não é uma conversa utópica, de alterações psíquicas. Ela já pode nascer com medos e com reações de comportamentos emocionais desequilibrados. Ao longo da vida, se essa criança, dentro do meio familiar, ela não recebe tudo aquilo que é de direito dela, não é a favor dos pais, muito menos da sociedade, mas é direito adquirido, inerente àquele cidadão, do afeto que ela precisa, do amor que ela precisa, para que ela consolide a formação destas emoções e da sua personalidade, se ela não receber, ela já vai começando a desenvolver uma personalidade desequilibrada e com alterações psíquicas. Mas se ela recebe, ou seja, se ela é amada, se ela vive essa experiência do amor dentro de uma família verdadeiramente família, não é um conjunto de pessoas que um chega a hora que quer, dorme como pode, come o que bem entende, não tem a convivência, mas só, não se relacionam. Não se relacionam, sim. Perfeito. Ela vai desenvolver, então, se ela não recebe essa formação básica do amor, do equilíbrio, ela desenvolve a patologia da conduta comportamental. Mas se ela é amada e tudo, ela já vai desenvolver uma personalidade saudável e mais equilibrada. Mas pode perguntar. Quer dizer que a importância da família, nesse quadro família, da educação, do carinho, da atenção, desde a gestação, da vida intrauterina e nos primeiros anos de vida, é fundamental para o equilíbrio psíquico e sócio-psíquico da pessoa. Perfeito. Sem isso, é impossível de termos cidadãos saudáveis. A maior prova disso é que, tendo em vista a grande desagregação familiar, umas porque realmente não foram construídas sobre um alicerce, assim, de um raciocínio mais lógico do amor, mas foram construídas de uma forma mais emotiva, emocional. Outros porque a própria condição sociopolítica, cultural, econômica, financeira, influenciaram nesta família e ela acabou se desagregando. Então, este meio adverso já vai formar e construir cidadãos doentes, que poderão mais tarde... Quer dizer, o meio social influencia bastante, né? Total. Onde a pessoa está inserida aí nos contatos, nos relacionamentos que ela tem. Um ser humano que não tem família e que não é amado, ele dificilmente, ele pode até ter em casa exceções, que ele vence tudo isso de uma forma tranquila e supera esses traumas. Mas a grande maioria realmente fica desajustado e pode gerar esse grande índice de criminalidade, de vícios com relação às drogas, etc, etc. É justamente isso que eu queria saber. Como é que se reflete na saúde psicológica, na saúde física da pessoa, situações de gravidade como essas, de violência, de maltrato familiar, de rejeição até da mãe quando ainda está com a criança para nascer ou nos primeiros anos de vida, o relacionamento que ela vê ali entre os pais, entre os familiares. E que influencia isso na vida sociopsíquica da pessoa? Então, este ser humano, esta criança que depois vai se transformar em um jovem, em um cidadão, ele então não viveu a experiência do amor. Ora, portanto, ele não sabe o que é amar. Amar não é uma questão eu vou amar, eu tenho primeiro que aprender a amar. E esse amor, não está se passando aqui por uma questão apenas do afeto, do abraço, do beijo, que isso é importante também, que os pais abraçam. Mas está se falando aqui do respeito da educação, a escola, a hora de comer, a disciplina, os não que devem ser dito com respeito, mas tem que ser dito, os limites que têm que ser dados. E toda essa questão de desenvolver uma pessoa estruturada numa base cultural, educacional e afetiva, e ao mesmo tempo até um cidadão que também deve desenvolver a sua questão da sua fé, da sua religião, para também ter seus princípios éticos e espirituais também fazendo parte desse contexto, se esse indivíduo recebe de uma forma adequada a isso, ele diante de qualquer situação de violência, de estresse, ele vai ter uma resistência maior. Então, não desenvolvendo tantos sintomas na sua saúde, de um modo geral. Mas se ele não tem essa base, ele vai se transformar num cidadão que vai ter vários tipos de manifestações e sintomas clínicos. Então, por exemplo, ele pode desenvolver transtornos ansiosos, depressivos, ele pode se transformar num cidadão realmente com uma capacidade de análise pequena, uma baixa autoestima, desenvolve menos as suas capacidades intelectuais de inteligência, concentração, atenção, para desenvolver aptidões que são natas a todos os seres humanos, saudáveis, é claro. Antissocial. Aí ele vai ficar um indivíduo irritado, mal-humorado, antissocial, insônias, alguns desenvolvem patologias físicas como pressão alta, pode desenvolver outros quadros motivados pelo estresse pela ansiedade, por esse fator de desestruturação da sua personalidade, que se manifestam também em outros tipos de doenças psicossomáticas. Enfim, é uma série de doenças e várias, inclusive, alterações cognitivas que vão perturbar profundamente a sua capacidade de reagir, produzir e ser um cidadão saudável. Doutora Maria das Graças, quando é que uma pessoa, para quem está nos acompanhando, talvez possa pensar assim, quando uma pessoa é considerada madura ou psicologicamente equilibrada, madura? Pois é, algumas pessoas dizem, né, ah, mas não existe ninguém 100% saudável mentalmente, então, olha, na verdade, esses conceitos de saúde são conceitos que nós baseamos no básico que um ser humano tem que ter, porque se você sofreu uma violência, por mais que você tenha sido amado, construiu dentro de uma família com todos os padrões necessários para você ser um ser saudável, mas você pode sofrer, digamos, uma violência, que Deus nos livre, um assalto, ou você perde os seus bens, alguma coisa, e você sente um impacto na sua condição psicológica. No entanto, se você foi bem estruturado, essa reação, levando em conta também as características de personalidade e de caráter, etc., daquela pessoa, serão menores nos indivíduos que tiveram essa questão da formação de uma forma melhor. Portanto, é fundamental, isso eu tenho que enfatizar, é fundamental que o cidadão, desde antes de nascer, desde a vida intrauterina, ele seja considerado um ser que precisa ser tratado em potencial, com respeito, amor e carinho. Quer dizer, gestos de carinho do pai e da mãe são fundamentais também quando a criança está na barriga ainda. Perfeito. Porque, veja bem, isso já é científico, né? Já tem trabalhos científicos fazendo retrospectivas psicológicas de pessoas que estão vivendo situações patológicas ou psíquicas de um psiquismo alterado, que até, fazendo uma regressão, sobretudo os psicólogos que trabalham muito isso, e também alguns médicos, psiquiatras, psicanalistas, etc., observa-se que aquela criança que foi bem construída e amada, ela tem uma forma mais forte de reagir às situações de estresse, às situações de sofrimento, enquanto que aquela que não foi, ela reage de uma forma diferente. diferente. E isso é provado também até na vida de certos seres humanos, de certos animais. Por exemplo, se você ver uma sociedade dos primatas do tipo dos macacos, você observa que a mãe, aquela mãe macaca, que está cuidando daquele menenzinho, ela sempre carrega o seu filho na frente, às vezes está atrás, mas sempre agarradinho e quando ela senta, ela faz questão que o bebezinho fique olhando no olho dela. Ela faz de tudo, ela beija, ela chama atenção. Esse olho no olho, olho no olho, está querendo dizer o seguinte, olha, para mim, porque eu te amo, está ensinando para que a criança, aquele ser, no caso aquele macaquinho, aquele animalzinho, aprenda a se tornar forte, porque ela sabe que ele não vai viver no mar de roda, que ele vai ter que enfrentar os outros macacos mais fortes e tal. Na sociedade humana, esses comportamentos são... Quer dizer, se no animal esse instinto é forte, no homem deve ser mais forte ainda. Exatamente, e aí é que a gente falamos da questão do relacionamento afetivo materno, né? A criança que mama, que é beijada, que é amada, que é cuidada, olha, não entenda-se amar, beijar e cuidar, não se entenda como fazer a vontade da criança. Muitas vezes tem coisas que a criança quer, porque ela não sabe, que a gente tem que dizer não. Mas nunca um não com uma agressão verbal, que é uma palavra dura ou uma ofensa, ou até com uma agressão física, um tapa. Ou então quando a criança chama, que é dentro do universo mental dela, da sua vida, né? Quer participar do que ela está percebendo do mundo e o adulto, sem ofender, no seu egoísmo, não, eu não tenho tempo para você agora. Bom, a criança não tem nada a ver se você não tem tempo, se você está cansado, a criança tem a ver que ela veio no mundo sem pedir e que ela precisa ser respeitada e amada. Então, quer dizer, é fundamental que o ser humano volte a fazer uma coisa tão simples. Tenha tempo para si e para os seus. Ah, mas não há tempo, eu trabalho de manhã, eu saio quatro horas, minha criança fica na creche, o menino vai para a escola, o marido vai para ali, eu ganhando muito pouco. Perfeito, compreendemos tudo isso enquanto médico, nem precisa ser médico, nem profissional da saúde para saber disso. Nós sabemos disso. Isso comporta a vida moderna hoje, né? Ter nós profissionais da saúde passamos do mesmo jeito essa situação. Muitas vezes não são as horas, mas é a intensidade de cada momento, né? Você já respondeu. Então, se eu não, eu posso não poder ficar o dia inteiro com a minha família, com a minha criança, mas se no pouquinho de tempo que eu tenho é com qualidade, já compensa essa grande carência que ficou para trás de uma criança ser criada numa creche ou com a avó ou com a tia, etc. Certo. Nós vamos dar uma pequena parada e retornamos logo em seguida. Muito obrigada. Vamos para o nosso apoio cultural e retornamos em seguida para conversar um pouquinho dessas situações de violência e a importância do carinho, do amor na vida familiar, no relacionamento, principalmente com a criança, para formar esse futuro, formar essa pessoa equilibrada e madura psicologicamente. Espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, conversando com a doutora Maria das Graças Assis. Ela é médica neurologista, mora em São Paulo, está de passagem aqui por Belém e estuda também na universidade, procura aprofundar também esse tema na Universidade Federal do Estado de São Paulo. Nós estávamos falando sobre a violência e como lidar com essa violência, principalmente com criança, adolescente, para justamente formar uma sociedade mais justa, mais fraterna, onde as pessoas se relacionem de uma forma mais tranquila, sem muita violência. Dentro dessa violência, a senhora trabalha nessa área e vê muitos quadros físicos e psicológicos assim um pouco anormais. Quais são as patologias mais comuns que afetam nessa violência? Então, todo ser humano vítima de violência, seja no início da sua existência, como nós falamos, na questão da formação intrauterina, na primeira infância, enfim, a idade de adolescente, etc. Ou seja que ele venha a sofrer essa violência só já na idade adulta ou só enquanto já jovem, ela gera sintomas psíquicos e físicos que se manifestam basicamente em alterações neuroendócrinas. Ou seja, vai trazer sintomas psíquicos e físicos decorrente dessa situação de medo, de estresse que trouxe um impacto para o organismo, tanto a nível mental quanto ao restante do nosso corpo. Do organismo. Do organismo, exato. A senhora poderia dar alguns exemplos dessas patologias? Perfeitamente. Por exemplo, uma pessoa que fica com distúrbio do sono, muita insônia, uma pessoa que a memória dela fica alterada, várias alterações no nível de concentração, de atenção, a memória, sobretudo a memória do presente, aquela memória mais atual, né, da pessoa fica comprometida. A pessoa fica como que reverberando, vai e volta sempre àquele momento do estresse que ela passou, dando a sensação de que ela ainda está vivendo aquela situação quando aquilo já acabou, mas para ela é como se ainda estivesse acontecendo aquele fato. A pessoa também pode desenvolver ansiedades, depressões, aquela chamada síndrome do pânico e várias outras situações psíquicas e físicas. Ela pode desenvolver uma gastrite de ordem emocional, ela pode desenvolver hipertensão arterial sistêmica de ordem também emocional, ela pode vir até infartar ou fazer um acidente vascular cerebral, etc. Ela pode, essa situação pode gerar nela um envelhecimento precoce, porque ela fica tão estressada, tão cheia de uma tensão, das emoções afetivas dela estão muito mais voltadas para o lado, vamos dizer assim, do negativo, né, que é o medo, a raiva, a ira, a insegurança, que geram então muitas outras alterações físicas e psíquicas. Existe alguma faixa etária onde essas manifestações patológicas, vamos dizer assim, onde essas reações anormais se manifestam? Pois bem. Porque vamos, nós estamos falando aqui, tem uns pais que estão acompanhando ou as pessoas que convivem com outro, né, no dia a dia. Que tipo de reação a pessoa precisa estar atenta? Exato. Então, em cada faixa, qualquer faixa etária sofrendo um impacto emocional dessa natureza, de uma agressão, de um, enfim, vítima de alguma situação de estresse ou de violência, qualquer uma faixa etária terá manifestações. Sendo que, claro, que quanto mais jovem, esse impacto é pior, né, as reações físicas e psíquicas são maiores, porque a pessoa ainda não está com uma personalidade totalmente formada e estruturada. Mas, numa criança, por exemplo, um dos sintomas que muito se pega, uma criança que vai para a escola, ela passa a não querer estudar, o rendimento escolar dela cai profundamente, ela não quer mais brincar com as outras crianças. Mas, um adulto, ele pode reagir da seguinte maneira, desinteresse pelo trabalho, baixa produtividade, quer ficar isolado, né, se torna agressivo, mal-humorado. Sintomas que também pode ocorrer na criança, de uma forma, a tradução desses sintomas são diferentes, mas que são básicos para toda a faixa etária, qualquer faixa etária. Nesse caso, é importante o pai, a mãe, os familiares mais próximos estarem atentos a algum tipo de reação que a criança apresente. O que, por exemplo, a pessoa deve estar atenta? Que tipo de reação um pai, uma mãe deve notar na criança, nesse sentido, para trabalhar esse equilíbrio psicológico e físico? Os pais que estão realmente ligados com seus filhos, que estão vivendo uma situação de família estruturada, eles percebem perfeitamente a mudança de comportamento daquela criança, né, ou daquele adolescente, daquele jovem. E o que é que eles têm que fazer? Primeiramente, ir buscar o porquê. E aonde que eles têm que buscar esse porquê? Com os outros, não. É com a própria criança, ou com o próprio jovem, ou até com o adulto que estiver se manifestando diferente. E como ele vai buscar isso? Fazendo perguntas assim? Não. Analisando com muita delicadeza, porque a pessoa que está ferida nas suas emoções, com medo, tudo para ela parece ser mais uma agressão do que o interesse de ajudar. Portanto, o feeling, o essencial é como abordar. Como abordar, isso é fundamental, né? Fundamental. Aí ela vai ver porque que não quer comer, porque... Se não obtém direto com a criança, às vezes tem crianças que têm tanto medo que não se traduzem, então ela vai nos ambientes onde a criança frequenta e, às vezes, abusos e maltratos não ocorrem só na escola, nem na rua, na sociedade. Eles são dentro de casa, né? Pessoas autoritárias demais. Pais ou mães... Pais, no caso, mãe e pai, que se sentem bastante agressivos, que não entendem que a criança, a família, não tem nada a ver se você está cansado. O que tem a ver é que você tem a obrigação de dar amor para o outro. Amar para o outro é respeitar, é entender. Se o seu limite naquele momento não é capaz de amar, não é capaz de passar isso, então silencie, peça desculpa, diga, olha, depois a gente fala. Então, a abordagem a uma criança ou um jovem, um adulto que está sofrendo uma situação de estresse, ela vem muito na perspicácia, na delicadeza da forma de você tirar esses sintomas e fazer essa investigação. Depois também é importante procurar os outros ambientes, até profissionais da saúde, para ajudarem também nisso. Isso é importante para que as crianças não... Porque, muitas vezes, o que a gente observa, como na questão da formação da família, né? Os pais que tiveram uma formação muito repressiva, muito... Agora procuram criar os filhos de uma forma muito liberal, onde tudo é possível. Eles querem preencher todos os gostos, vamos dizer, as vontades dos filhos. E, muitas vezes, falta esse equilíbrio. O que, justamente, essa importância desse equilíbrio psicológico da pessoa, também é fundamental a pessoa aprender a lidar com o limite, a lidar com as dificuldades, para poder, quando aparecer situações difíceis na sociedade que ele tem que lidar, ter um equilíbrio mental psicológico para reagir, né? E, muitas vezes, não sei, na vida profissional, a senhora encontra muitas situações como essa, que isso se reflete nos filhos, porque os pais, muitas vezes, estão ausentes, ou deixam que aquele filho tenha tudo, assim, muito fácil, e aquele equilíbrio, muitas vezes, falta. Não é verdade isso? É verdade. Bom, existe uma coisa chamada autoridade e autoritarismo. Negligência, omissão, responsabilidade, compromisso. Esses pontos têm que ser vistos na condução de uma família. Então, se eu sou autoritário, eu passo a agir com violência. Se eu falo duro, gritando com uma pessoa, eu não estou ajudando aquela pessoa. Seja uma criança que é pior, seja um jovem, seja um adulto, seja até o seu outro, seu parceiro, seu esposo, sua esposa, etc. Seja quem for. Você precisa se autoconhecer, você precisa ter em você a saúde, os valores psicológicos, os valores da sociedade e também os valores espirituais divinos em Deus. Eu sou católica, cristã e uma médica católica, praticante. Eu acho que a gente tem que ter todos esses valores para que você, quando olhar para outra pessoa, é a outra pessoa que é importante, não é você. Então, se você saiu da posição autoritária, ditadora, e passou a uma posição de autoridade respeitosa, você vai entender o outro, mesmo que o outro não lhe entenda. Não importa. O que importa é entender. E, ao mesmo tempo, você precisa estar comprometido com o outro. Comprometido com a sua família. Como você tem que se comprometer com o seu trabalho, com os seus estudos, você tem que ter metas para se realizar. Você precisa construir dentro de você esses valores para passar esses valores para aqueles com os quais você convive. Sobretudo para a criança e para o jovem. Então, criar um jovem e uma criança, que tudo é uma consequência, primeiro é criança e quando vem um jovem, querendo se livrar dela, dizendo tudo pode, ou então até dizendo, não, vai ver televisão, compra um DVDzinho de um joguinho que passa umas mensagens de violência, você está substituindo a sua autoridade de pais, tios, mães, avós, para uma máquina, para um filme, para uma ficção. Porque aquele joguinho, aquela coisa lá, aquilo não é a realidade. E você também destruiu o afeto que se dá no relacionamento. Então, eu preciso me relacionar com o outro. Eu preciso ouvir o outro. Eu preciso comer junto com o outro. Eu preciso parar e ouvir o outro. Como o outro também precisa, se ele já é adulto, me ouvir também, parar e me entender. É uma troca. Esse afeto, este amor, essa questão da interação, ela é fundamental. Então, eu não posso fazer tudo o que aquela criança ou aquele jovem quer, ou até um adulto, porque tem adulto que tem idade, mas também se comporta imaturamente. E nem tão pouco eu não posso negar tudo. É o chamado equilíbrio. Então, eu tenho que ver o que pode ser para dizer sim e o que pode ser para dizer não. Não sei se eu respondi a sua pergunta. A convivência social é fundamental também para esse equilíbrio. Porque muitas vezes a gente vê na vida moderna, nas situações modernas, cada vez mais o indivíduo é levado a ter uma vida individualista, muito passiva, ou somente pensa, se não pensa muitas vezes ao redor dele. Então, esse equilíbrio, se existe esse equilíbrio na vida familiar também, certamente vai dar possibilidade para que as relações sociais dele sejam maduras, sejam equilibradas. Sem dúvida, perfeito. É assim, você precisa sair desse esquema que a sociedade atual moderna, que o capitalismo, que toda essa questão da, sem desmerecer, mas da informática, onde há milhões de informações que você recebe, o cérebro nem tem tempo... É bombardeado por informação, não é? Nem tem tempo de processar essas informações todas. Isso gera em você uma situação de cansaço mental e físico. Porque é tanta coisa que você fica inseguro se aprendeu ou não aprendeu. Você tem que se largar isso, utilizando todos esses meios que são bons, mas sabendo usar. Então, o que é que tem que ser feito? Eu não posso ser egoísta e reclamar direto que eu não tenho tempo, não tenho tempo. Ora, você não tem tempo, então vá administrar o seu tempo. Não é? Você tem que administrar ele. Ah, mas não tem jeito, eu moro em não sei lugar, acordo 4 horas, chego em casa 8 horas, tenho que levantar de novo 4 horas. Ora, tudo bem. Mas só que nesse período lá que você chegou, administre ele de tal forma que você durma, faça suas coisas, procure ter o seu momento de lazer, nem que seja 15 minutos para você caminhar com o seu filho ou para você dormir um pouquinho mais e depois conversar com ele descansado ou com a sua esposa, etc. Então, eu acho que a sociedade atual, ela precisa deixar de ser egoísta. O outro ídolo é importante. É, eu mais eu e mais eu e jogar para a sociedade como um todo a responsabilidade das suas frustrações e das suas incapacidades de gerir e administrar a sua própria vida e a vida daqueles pelos quais ela é responsável. Fazendo um parêntese, muitos são os que querem realmente se tornarem mais presentes e não conseguem. Então, existe a exceção, que é a vida atual. Mas, eu enquanto pessoa cidadã, eu preciso administrar a minha vida. Eu preciso ver quais são as minhas prioridades. Se eu não posso fazer três coisas, faça só uma, mas faça bem. De uma forma equilibrada, né? Em medicina, nós dizemos assim, que você tem uma coisa chamada razão e que você, através dessa liberdade que você tem, da sua razão, você tem que saber fazer escolhas. Só faz escolhas corretas e adequadas cidadãos bem construídos, amadurecidos, saudáveis, né? E que sabem conviver com as alegrias e com os sofrimentos, com as tristezas. Agora, achar que a vida é sempre alegria, não é assim. Mas, também, a vida não é só tristeza. Isso é importante, dentro dessa temática que a gente está analisando, a questão de lidar com a dor, com o sofrimento, né? Esse equilíbrio físico-psicológico também passa por isso, passa por essas situações que o ser humano enfrenta durante a vida, ou na infância, quando perde um ente querido, geralmente os avós, ou na vida adulta, quando perde os pais, ou mesmo situações de conflitos familiares, ou conflitos na vida profissional, ou lidar nos relacionamentos profissionais. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa situação. Esse lidar com a dificuldade, né? Como isso ajuda também a amadurecer humanamente e psicologicamente a pessoa. Perfeito. Uma excelente pergunta. Percebemos, nós da área da saúde, mas eu acho que qualquer cidadão que estiver mais atento, que está sendo construído ou está sendo desenvolvida uma sociedade um tanto quanto fraca diante das adversidades da vida. Se nós fizermos uma retrospectiva histórica para a evolução do ser humano, Ora, segundo os estudiosos, nós viemos não sei do que, passamos a época da pré-história, tivemos que correr de dinossauros, não sei o que, não sei o que, né? A mulher pesquera puxada pelo cabelo, aquela história que a gente aprende lá na história da evolução humana. Muito bem. Ora, mas o cidadão que vai dominando os seus instintos, amadurecendo suas emoções, ele é capaz de lidar com o sofrimento, seja qual for o tipo de sofrimento. Ele é capaz, ele tem dentro de si essa capacidade, já está nata nele, ele não precisa frequentar a faculdade, ele é capaz, ele tem dentro de si esse instinto de sobrevida, né? E que ele tem que superar essas adversidades. No entanto, a sociedade hoje é uma sociedade consumista e imediatista, em que ela não aceita não, né? Eu vejo pessoas, tem que ter centro para a internet, demorou, ai, não aguenta. E tem que estar consumindo sempre, sempre, não é? Então não, nós temos que fazer escolhas adequadas para desenvolver personalidades certas e assumirmos responsavelmente os nossos atos, sendo inclusive capazes de reconhecer que nós erramos. Isso significa saúde mental, personalidade e saúde espiritual. Ou seja, eu sou um ser temente a Deus, minha consciência não me nega jamais o que eu fiz de errado, como não me nega o que eu fiz de bem. Então, com essas escolhas, eu deixando de ser egoísta e trabalhando muito a questão de conviver, de saber que tem muitas alegrias, mas também tem tristezas, sofrimentos, eu vou ser um cidadão mais equilibrado diante das adversidades da vida. Quer dizer, se ele passou naquela primeira infância, naqueles primeiros momentos, tendo essa vida equilibrada, as reações dele vão ser muito mais equilibradas quando ele estiver na idade adulta, né? Daí aquilo que a senhora dizia no primeiro bloco, a importância da família nesses relacionamentos sociais para a pessoa amadurecer, não é? Perfeito. Excelente pergunta. É assim. Veja bem, em psiquiatria, existe um termo que nós chamamos, não sou psiquiatra, mas a gente, como médico, estudamos diversas áreas e depois escolhemos uma, né? Como disse, faço neurologia clínica. Então, em psiquiatria existe um termo que nós chamamos resiliência. Essa palavra técnica quer dizer a capacidade de frente ao sofrimento, o indivíduo desenvolver uma estrutura para superar aquilo. Mas se não for possível superar, por exemplo, se eu tenho uma perda, uma morte, não tem resiliência nenhuma que faça voltar à vida. Mas eu posso estar muito bem estruturada e capacitada para desenvolver mecanismos neuropsicológicos, neuroendócrinos, que vão me fazer passar esse sofrimento de uma forma adequada. Então, eu tenho o tempo certo do meu luto, eu tenho o tempo certo das minhas tristezas e das minhas reclamações sobre aquela perda, mas eu não vou ficar murmurando o resto da vida, acusando até o próprio Deus, acusando lá não sei quem, que não sei o que, que não salvou. Às vezes a pessoa já está com 120 anos, tá certo que ela viva 3 mil anos, mas só que, milagre, só quem faz é Jesus Cristo, a medicina não faz. E ela continua criticando aquilo, não aceita. Então, esses mecanismos básicos que temos dentro da gente são colocados em prática, como foi falado no primeiro bloco, que você já citou, a partir de toda uma construção familiar. Porque se você desenvolveu-se dentro de uma família que os membros dessa família são totalmente desagregados, quer dizer, pessoas violentas e falam alto e é hora de sentar na mesa, mas eu prefiro comer na frente da televisão sozinho. É hora de alguém, vamos estar fazendo o aniversário, mas eu só vou lá, eu não quero nem parabenizar a pessoa, eu vou criticar o bolo que não foi do meu gosto. Coisas que não tem, tá vendo que as pessoas não estão interagindo. É fundamental interagir. Interagir é, eu entender o outro, eu compreender o outro, eu valorizar o outro... Procurar aquilo que une, que liga, que coisa... Nós vamos dar uma pequena pausa e vamos continuar no próximo bloco. Obrigada. Vamos pro Apoio Cultural e retornamos pro terceiro e último bloco com a doutora Maria das Graças Assis. Esperamos você. Estamos de volta com o diálogo aberto, agora no terceiro bloco, conversando com a neurologista doutora Maria das Graças Assis, sobre os fenômenos da violência, os mecanismos da violência na sociedade atual e como... Talvez você que esteja nos acompanhando se pergunte, mas diante de um quadro como esse, de uma situação como essa, o que fazer? Quais são os elementos, que tipo de tratamento, que tipo de ação deve ser feita? A doutora, como profissional, pode nos dar algumas indicações importantes, né? O que fazer em situações como essa, doutor? Como tratar esse problema? Na experiência da senhora, como é que tem sido isso? Perfeito. Bom, cada caso é um caso, mas de uma forma geral, primeiramente eu acredito que os familiares devem se analisarem se estão convivendo, se estão respeitando uns aos outros, se estão estimulando os valores de cada um, sobretudo das crianças e dos jovens, enfim. Então, olhar se eles estão fazendo a sociedade familiar, que é aquela célula básica da nossa sociedade, a família, se eles estão fazendo, construindo ela de uma forma saudável. Mas uma vez que está acontecendo esses problemas de violência causada ou pela sociedade, ou mesmo dentro de casa, em qualquer outro contexto, eles devem buscar primeiramente ajuda. Eu acho que é muito importante, essa ajuda começa, ajuda mesmo médica, ajuda psicológica, como tem excelentes profissionais da área da psicologia. Então, buscar o tratamento. Mas isso, diante de uma situação tão séria como nós estamos vivendo, que não é só no nosso país, mas no mundo, né? Seria uma gota d'água no oceano. Então, eu acho que é um conjunto de medidas. Então, você faz como cidadão sua parte, vendo dentro da sua casa, vendo no seu trabalho, vendo na sua comunidade, etc., como buscar essa ajuda e resolver essa situação. Mas como cidadão, você também tem que ver se a sociedade e aqueles que nós colocamos no poder estão realmente respondendo por políticas públicas de atenção básica à saúde, de atenção à educação, de atenção à questão do trabalho, da moradia. Se estão esses investimentos, o desenvolvimento do nosso PIB aí, do nosso produto interno bruto do nosso país, estão sendo realmente revestidos para a sociedade, para que essa sociedade se sinta mais tranquila, sabendo que ela trabalha, mas tem como realmente ver o retorno do seu trabalho. e não só uma carga de impostos e uma exploração da própria condição de trabalho dela em que ela não vê um retorno. Isso já gera um cidadão estressado que vai contribuir mais para a violência. Ela tem também, dentro dessa sociedade, que de uma forma... Não, eu não gosto do negócio de... Eu acho assim, cada um tem a sua consciência do quanto você está fazendo enquanto pai, mãe, médico, engenheiro, cidadão, dona de casa, qualquer profissão, quando você faz isso, qual a responsabilidade sua dentro da sociedade, como você faz. Ao mesmo tempo, você olha como que você vota, como que você pede os seus direitos. Sem alardes, sem... Não, respeito. Todos merecem respeitados. Não tem uma pessoa nesse mundo que não merece o seu amor e o seu respeito. Reivindicar significa dialogar. Dialogar não é agitar. Tranquilidade. Com tudo isto, e eu peço a sua permissão e a dos senhores que me ouvem, de dizer que é fundamental que você tenha, a princípio, os cristãos, valores espirituais. Dentro da sua forma que você tem, a sua crença, o seu Deus, colocar esta fé, estes valores, de uma forma tal que você busque força, alento, no divino, no sobrenatural, porque, às vezes, você não consegue no concreto, no racional. E sem alienação, né? Porque tudo é Deus que vai fazer e você não faz a sua parte, não vai acontecer nada. Mas você, com este alento, esta fé, você vai procurar construir em si uma personalidade mais serena, uma maneira psíquica de pensar e de agir mais equilibrada. você vai se tornar mais saudável e você vai passar esta sua saúde psíquica, mental e até física, porque você também, psíquicamente, vai estar melhor, para o outro. E você, então, vai poder desenvolver e contribuir para uma sociedade menos violenta, menos agressiva, menos egoísta, menos desorganizada, e que cada um de nós tenhamos responsabilidade. Não é possível que eu conheça uma pessoa, construa uma família não sei de que jeito, adota um filho não sei de que jeito, ou gera um filho não sei de que jeito, depois essa criança nasce, vai me matar ou vai matar outros, essa criança não quer estudar, vai para ali, não vai para lá. Ah, mas isso é um problema que tem pouca polícia, é porque o governo não colocou não sei o quê. Não, não é só, a culpa é de toda a sociedade. Nos representam e nossa também. Eu não digo nem culpa, eu digo assim, é uma necessidade de todos nós contribuímos. É uma responsabilidade de todos. Esta é a palavra correta. Então, eu acho que isso tudo tem solução e tem cura. Eu queria saber, como a ciência lida com essa questão da espiritualidade? Porque muitas vezes, a gente tem visto na história, essa luta entre ciência e fé se coloca, e muitas vezes, nós temos visto que nos últimos anos, essa visão, essa percepção tem mudado. Quer dizer, os profissionais da saúde e da ciência entendem também como uma espiritualidade ajuda na saúde psíquica de cada pessoa, dos relacionamentos sociais. Como é que a senhora, que é uma profissional, vamos dizer, trabalha nessa área como neurologista, como lida com isso? Como vê esses profissionais da saúde lidando com essa situação? Pois é. É assim. Existe, inclusive, entre os documentos da nossa Igreja Católica, um documento chamado Razão e Fé. E também, dentro dos próprios estudos dos profissionais da saúde, dos cientistas que estudam as diversas patologias e não só as psiquiátricas e psicológicas, mas diversas, que já mostram que o indivíduo que tem uma fé, que o indivíduo que pratica a sua fé, pratica a sua religião de uma forma não alienada, ou seja, fora do contexto da realidade, dentro de uma religião assim, meio a fictícia, não, isso não. Nas nuvens. Nas nuvens, fora da realidade, não. Certo. Dentro de um contexto racional e sobrenatural equilibrado, esses indivíduos, eles respondem de uma forma muito melhor as diversas patologias, inclusive o sistema imunológico desses indivíduos reage de uma forma melhor para adquirir os mecanismos de defesa e assim melhor superar determinadas patologias. E, ao mesmo tempo, nossos próprios conselhos de regional de medicina, não só no nosso Brasil, mas nos outros países, como na América do Norte, etc., eles respeitam essa questão da fé do paciente. Agora, o que não é admitido é você misturar tudo. Então, eu digo lá, o paciente tem, digamos, no meu caso, né, o paciente tem uma enxaqueca e eu vou mandar que ele reze três terços, vai conversar com o padre para dar uma benção para curar. Não. Quer dizer, não simplificar, vai em profundidade. Não. Eu vou dizer para ele, vamos tratar tudo do ponto de vista científico e técnico, mas, ao mesmo tempo, você não se esqueça de buscar sua fé para que você, então, não para, como é que te fala, como uma espécie de ópio, né? Eu vou, ah, então eu vou acreditar que Deus vai me curar e esse remedinho vai se resolver. Não é assim. Eu vou dizer, não, a esperança está melhor fundamentada, essa esperança que motiva você a ter saúde. porque a pessoa sem esperança, sem fé, é uma pessoa deprimida, sabe? Uma pessoa sem horizontes. Ela não diz, né? Então, quer dizer, a fé, né, com a razão, combina, assim, com a ciência. Só que nós da área da saúde, de um modo geral, né, eu já falo porque eu sou praticante, tenho essa ligação muito profunda com a igreja, mas alguns profissionais preferem serem mais discretos. Existe essa dificuldade, muitas vezes, né? Existe. Às vezes, até mesmo porque não desenvolveram, assim, uma capacidade, digamos assim, de experimentar mais a importância desse amor para com Deus, o quanto que a gente sente a ação dele, até porque, por exemplo, no caso da medicina, eu acho muito linda a palavra de Deus, a Bíblia, em que diz assim, lá em Eclesiástico 38, né, que fala assim, honra e respeito ao médico, ele foi construído, constituído por Deus. E toda a farmacologia, todos os medicamentos e tal, foram tudo Deus que deixou. Claro, né, e deu ao ser humano essa capacidade de utilizar esses meios, né? E não é só o médico, tem que ser honrado todas as profissões e tudo isso. As várias profissões, né? O importante também, a gente tem notado, observando assim, a vida social também na área, na área do profissional da área de saúde, esse respeito, essa abertura maior por parte dos profissionais, até aqueles que dizem que não têm uma crença, coisa assim, mas eles valorizam e respeitam mais, não é? Há uma certa época, existia muito essa questão da coisa utópica, uma coisa alienada, uma coisa... Hoje em dia, a gente nota um pouquinho, ao menos com percepção, nota uma abertura mais, esse respeito pela situação também da espiritualidade que vive aquele paciente, como ele lida com a fé, como ele lida com a vida, não é verdade? A senhora também, trabalhando na neurologista, como neurologista, vendo essas várias situações, tem comprovado essa forma de ser? Sem dúvida! Muito obrigada pela pergunta, você já respondeu tudo, mas queria enfocar que é verdade. Por exemplo, a gente vê que um paciente que ele tem a sua formação espiritual, na sua crença, no seu Deus, né? Ele lida com muito mais serenidade e esperança e garra para buscar a sua cura do que aquele que não tem, que coloca tudo em cima só da questão técnica da coisa, né? E nós sabemos que nós, humanos, não somos um corpo, apenas uma célula. Isso já tem, inclusive, trabalhos científicos a respeito disso. Nós somos um mistério, nós somos um corpo, somos um ser que pensa, somos também um ser divino que carrega uma dimensão misteriosa do sobrenatural. E se nós somos essas dimensões todas, nós não podemos nos relativizar como se fôssemos só carne, coração que bate, pulmão que respira, etc. Então, é fundamental também a questão da espiritualidade com racionalidade, sem alienação, como você falou. A gente nota, a senhora participou aqui esses dias aqui em Belém, viu toda essa questão do sírio de Nazaré, onde envolve também um assunto, existe toda a espiritualidade, existe toda... Que congrega, que envolve as pessoas, que cria mais relacionamento, que cria mais família, quer dizer, um evento de fé, também torna a sociedade mais humana, mais justa, mais fraterna, porque existe esse relacionamento. Então, se isso acontece numa sociedade assim, nos relacionamentos sociais também, nas diversas situações, se existe esse intercâmbio, essa abertura, esse diálogo, como a senhora dizia, é muito mais, quer dizer, a sociedade passa a resolver também os problemas psíquicos, as dificuldades, as lacunas que cada indivíduo possa ter ou enfrentar durante a vida. Exato, é assim, tudo que nós falamos desde o início, que nós começamos a dialogar aqui, nesse diálogo aberto, parabéns pelo programa e pelo nome, muitos sui generis. Então, é assim, tudo que nós falamos se resume numa única palavra, é o amor. Amor não é beijar ninguém, isso aí é afeto. Amor não é simpatia, isso aí também são emoções. O amor é respeitar, compreender, perdoar, valorizar, servir, ser humilde, entender. Então, é o amor, e nós aprendemos dentro da nossa questão de fé, da nossa religião, que esse amor é o próprio Deus. Deus é isso, respeita, compreende, ama, entende. A sociedade que desenvolve esses valores espirituais cristãos, não estou falando aqui de outras questões, que às vezes confunde espiritual com outras coisas. Não é isso, Deus me livre. Ela passa a congregar atitudes mais saudáveis, respeitosas, cheias de esperança, motivadas. Ela passa, enfim, a construir dentro dela, vamos dizer assim, metas, esperanças, desejos bons. Então, é muito bom. E, voltando aqui para a nossa terra, o Pará, aqui para o Pará, podemos dizer o seguinte, que essa grande, belíssima espiritualidade cristã do Sírio de Nazaré é um verdadeiro movimento de pessoas que estão buscando não só resolver os seus conflitos, não só pagar as suas promessas, mas, sobretudo, elas estão buscando dentro de si isso que está faltando na humanidade. Eu quero amar. Eu preciso ser amado. Para amar, você primeiro tem que ser amado. Então, eu amo Deus. Não. Você não ama Deus. Deus te ama e te ensina a amá-lo. É para te amar a ti mesmo e amar o próximo. A senhora procurando aprofundar, trabalhar também, se nota também um entusiasmo, uma vontade realmente de conhecer profundamente a situação, de entender profundamente as várias realidades que tem, quer dizer, esses mecanismos para conseguir resolver o problema da violência. Também é interessante porque a gente nota, a senhora falando, esse entusiasmo pela profissão que lida, pelo trabalho que realiza. Como é que tem sido também dentro disso, durante esses anos também de vida, de experiência, como lidar com essas várias situações também para se entusiasmar cada vez mais pelo trabalho de pesquisa que desenvolvem. Eu quero lhe dizer o seguinte, qualquer profissão, mas sem estar querendo falar só da minha, sobretudo a medicina, ela é realmente uma entrega, um serviço. Então, o verdadeiro profissional, ele não, claro, ele precisa ganhar o dinheiro dele, mas, na verdade, este é o tipo da profissão que é um servir. Sem estar esperando muita coisa em troca. Alguns agradecem, outros não. Eu até digo assim, se fica bom, foi o remédio que está bom. Se não ficou bom, é o médico que não presta. Eu sempre costumo brincar. Lidar. Mas eu considero que o fundamental é o que eu sinto em relação ao doente. E o que eu sinto em relação ao doente tem que ser exatamente o que eu sinto em relação a qualquer pessoa. E para que eu saiba sentir por essas pessoas respeito ao amor, é preciso que eu tenha dentro de mim essa capacidade de me deixar amar por Deus. O que é se deixar amar por Deus? É você deixar desenvolver todas essas qualidades, esses dons que estão dentro de você, né? E que você, então, vai poder estudar melhor. Porque Deus não quer que você fique rezando e não vá estudar. Eu, como mestre, eu não fui estudando até essa época. Eu continuo fazendo cursos nas universidades, buscando aperfeiçoamentos contínuos e tal, me esforçando. Depois ajuda nessa relação médico-paciente, né? Perfeito. E aí eu passo, eu procuro ser uma pessoa que tem que fazer a parte técnica, mas sem esquecer da ética, da parte humana. Eu acho assim, que eu me sinto feliz, embora muitas vezes machucada, porque não está mais tendo grandes valores nessas áreas, mas não é só na medicina, em todos os setores. E também considero, eu estava vendo agora que vocês fizeram uma entrevista com essa pessoa, que eu tenho muito respeito, tenho muita atenção também com D. Cláudio Hummes, que está aqui nessa nossa região aqui também, mas com o nosso bispo emérito, né? Que esteve agora, tem 63 anos, não é? D. Zico, né? D. Vicente Zico. E esse também maravilhoso que é D. Alberto Taveira, D. Teodoro, e muitos outros da nossa igreja, tem valendo nenhum desmerecimento a nossos outros irmãos. E eu vejo que D. Zico deu um exemplo, um show de pessoa que ama a vocação. Então, se você ama aquilo que faz, é aquilo que nós reconhecemos. Tudo vai bem, apesar dos percalços. Doutora Manilson, queria agradecer mais uma vez a presença da senhora aqui, né? Desejar sucesso também e perseverança nesse trabalho de pesquisa. E deixo uma palavra final que queira dirigir a quem está nos acompanhando. Bom, a você que nos ouviu até agora, eu quero te dizer, é bom amar. É bom fazer tudo com amor, apesar do sofrimento. Então, seja feliz, ame seu filho, seu esposo, ame sua produção. Se você é padre, ame sua vida de padre. Se você é freira, ame sua vida de freira. Se você é repórter, ame sua vida de repórter. Enfim, seja quem você for, ame. Amar não é viver beijando. Isso aí é afeto, que é importante também, mas não é o essencial. O essencial é amor. A capacidade de superar as adversidades e não ser um ser violento. Eu agradeço profundamente a essa TV de Nossa Senhora de Nadaré, que é um orgulho para nós, tão novinha, mas já tão maravilhosa. Agradeço profundamente também ao querido padre, não é, reitor do Santuário da Nossa Senhora das Mercês, né, o padre Sebastião Ejói. Também já passo um abraço para o padre João Evangelista. e agradeço ao nosso diretor aqui também, Marcos Valério, e a você, querido, que está me entrevistando, esse maravilhoso repórter que é você, Eduardo, por essa oportunidade de passar para as pessoas a importância de nós combatermos a violência a partir de dentro de nós sermos pessoas não violentas. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. A você que nos acompanha, obrigado pela audiência, pela preferência. A gente se encontra no próximo programa. Até lá. Até lá.